O braço cima carai Quando tem rima boa eles ficam até o fim Porque Jesus é bom e o saico presta sim Quando a rima é boa geral fica até o fim Porque Jesus é bom e o saico é ruim Rima de improviso Toda vez que eu to na frente eu sinto um nervosismo É tipo encarar um oponente e encarar um abismo Mas sabe parceiro que hoje eu to mais cabreiro Você não perde para mim, você vai perder para o teu egoísmo Mas eu não quero nem saber de onde você veio e para onde você vai A única coisa que importa é que senta na minha frente e você cai Então você sai daqui e eu vou ver te ver de longe Porque eu tenho a voz de guerra mas por dentro eu carrego a paz de um monge Não precisa me criticar, é rima contra rima na batida Faço freestyle e você tá ligado ou acabo com sua vida O meu egoísmo sabe que eu sou cruel O tribunal de aplausos é o mesmo, o que muda é o banco do réu Tá entendendo como é que eu faço meu passo? Sabe né mano você não prospera Você perde precisa de um ombro, sua costa precisa de um brela Mas tudo que você falou eu sei Eu não quero sentar no banco do réu, pois eu tô sentado no trono do rei E você se fudeu, você se fudeu que eu sei Porque você achou que mandou um verso perfeito, mas você só mandou um verso feio Tudo bem, verso feio, só que eu rimo é o puro veneno Você sentado no trono do rei, por isso que a plebe tá se fudendo Tá entendendo como é que eu faço, camarada você não tem mais amigo Isso é rima, você tá rodeado, bem vindo ao federalismo Eu posso não ter amigo, mas eu também não vou ter nenhum inimigo Porque eu sei que se eu cheguei no trono é porque eu contei foi comigo Eu não contei com você, eu não vim te fazer de abrigo Mas se o povo tá se fudendo, eu não tenho culpa disso Pra sentar no trono você contou contigo, sabe né mano Faço freestyle e você tá ligado que quando eu rimo eu não passo pano Isso é rima, sabe né mano que eu não tô à toa Pra sentar no trono você conta contigo, mas quem conta o seu ouro é outra pessoa Conta meu ouro é a minha coroa Que eu tô aqui trampando pra deixar ele em casa de boa Mas você que não manda uma rima boa, eu não levo desator Ela vai contar prata, já vendeu muita lata pra hoje em dia ela conta ouro Sabe né mano que eu vou te explicar Isso é rima, eu vou sentar além, a minha também vai contar Sabe por que que eu faço? Mano agora que eu tô no talento, vocês só pensam em você mesmo A sua coroa esqueceu há muito tempo Na verdade não, que ela sempre tá na minha cabeça É que nem essas suas rimas merda, eu te bato pra que você se esqueça Mas hoje no meio da faça você tropeça Porque você tenta vestar, mas você não veste nem conversa Só que você só grita, sabe né mano que eu vou te matar Isso aqui é brita e agora você vai fumar Sabe por que que eu tô fazendo? Mano que agora eu te falo Você só grita, eu te bato pra aprender, você é otário Barulho pra batalha É isso família, vírgulas primeiro round, palavra DMC, palavra DMC O cara tá falando que vírgula deu mais do que vírgula Tá porra Caralho Chama geral então Chama geral então Chama geral muito hoje Tem que manter a paz do coração A paz do coração Chegou e tá vermelho Voltar a mão pra si Fã de cannabis tá de boa Perae porra Meu sonho é almoçar na casa do Freud Mata esse cara no Detroit Meu sonho é almoçar na casa do Freud Mata esse cara no Detroit Mata esse cara no Detroit Viver no 1, 1, 1, 1, 1 Série 3, 2, 1 Só que você é muito fraco E você não tem ideia Mata esse cara é Detroit Não é Você só tem amnésia Tá entendendo o que eu tô fazendo Meu camarada eu tô sempre te batendo Eu te espanto Olha no meu olho Você tá ligado que hoje você vai ficar no banco Mas minhas rimas tem valor Enquanto a sua reconheço que tem preço Você fala que eu tenho amnésia Eu te bato na batalha e amanhã logo esqueço Mas você fala só sobre o que te convém Cê não manda bem Cê quer grito e eu tenho grito também Mas é muito engraçado Esse MC quer um neném Olha só quando eu grito eles gritam também Eles gritam também Você não evapora Derruba o celular Eles gritam e sai fora Agora que é sem maldade Cê tem valor mas não tem validade É engraçado que cê não faz frio Eles gritam e sai fora E você saiu daqui E vai sair rolando do soco que eu dou na cara É porque minha rima é rápida e forte que nem trem bala Tudo bem vou sair rolando Agora você sua mente tá é turba Eu te pego na curva Porque seu carro já vai capotar Faço freestyle e você nunca vai constar Mas tá ligado no verso você se espelhe Que me perga na curva Parceiro, lá ele vai se fuder falar porque eu rimo no espelho Eu sei que esse moleque é mais chato que ter feintele Nossa cê tá carente, cê quer uma namorada Cê não entendeu que isso é rima improvisada Sabe porque que eu faço? Agora que eu te espanco Não é curva da corrida É só a curva do teu crânio Mas parece que você se fudeu E que nessa batalha você aqui já perdeu Eu não quero namorada Eu não quero saber de nada Você é até bonitinha Eu queria era um beijo seu Você quer um beijo meu não vai ter Você agora de rima você vai ter que entender Sabe porque que eu faço? Agora eu já te quebro Eu não vou te dar um beijo porque certeza eu me preservo Mas você é mais chato que coça fuga E suas rimas é tão velha que me dá ruga Você tá muito chato com autoestima em baixo Então vai ler logo um livro de alta ajuda Barulho pra batalha Barulho pra batalha Pegando pro quem terminou Que acho que vínculos foi superior Muito barulho e não pra cima GG a minha direita Aí amor é só brincadeira viu? Já estive nesse lado eu te entendo Muito barulho e respeito pro GG